Aí o padre chega pra abrir a igreja, ele percebe que tem dois ladrões no forro. Aí o padre fala com aquela voz bonita, quem está aí? Olha os ladrões lá em cima, é nós. Aí o padre, nós quem? Olha os ladrões com medo, né? Os anjos do senhor. Aí o padre, se vocês são anjos, saiam voando em sua misericórdia. Olha os ladrões, nós não pode, nós é fiotão ainda. Acaba a perna e coa isso. Dois de doido conversando, um doido chegou pro outro e disse, eu sou o Jesus. O outro doido disse, tu é o quê? Eu sou o Jesus, eu disse, tu tá doido? Quem foi que disse, tu é Jesus? Ele disse, foi Deus que disse. O outro doido disse, eu disse isso. Acaba a perna e coa isso. Duas louras tomando sol na laje. Aí uma virou pra outra e falou assim, mulher, tu tem protetor? Elas tem, qual o nome? Elas são benedito. Acaba a perna e coa isso. Ai o patrão chegou na empresa, a secretária era uma loura. Ela disse, minha filha, você já sabe o que é fatura e duplicata? Ela disse, sim senhor, fatura é quando a gente quebra uma perna, duplicata é quando quebra duas. Acaba a perna e coa isso. A lourinha chegou em casa e falou, pai, o senhor sabe a última do vestibular? Ela disse, não, eu. Duas louras se encontraram, uma chegou pra outra e ela disse, mulher, tu tá tão sumida. Ela disse, menina, sabia não? Passei 15 dias em coma. É só olhar aí, viajando. Acaba a perna e coa isso. Um psiquiatra foi a um hospício para avaliar o grau de loucura dos pacientes, pra ver se algum dos loucos já estavam curados. Ele chega para o primeiro e pergunta, quanto é que é 2 mais 2? É 72. O médico pensou, nossa, esse daí não tá curado mesmo. Ele faz a pergunta para o segundo louco, quanto é que é 2 mais 2? É terça-feira. Nossa, esse aí é mais louco ainda, é doido o bicho. Sem chance de sair daqui, não tem nem perigo. Ele insiste a mesma pergunta para o terceiro louco, quanto é que é 2 mais 2, rapazinho? O médico espantado falou, poxa, tu tá certo. Como você chegou nessa conclusão? E o louco todo orgulhoso respondeu, bom, eu baseei nas respostas dos meus amigos. Porque, ó, 72 mais terça-feira é igual a 4. E o cabra tava no velório lá e chegou aquele mole de bebo. E quando chegou era o bebo, amigo deles que tinha morrido, ó. Aí disse, ei, ei, ei. Os bebos chorando, aí disse que tinha um bebo do lado, que era o melhor amigo dele, hein. Aí os cabra, vem aí, esse bichinho de nezinho. Morreu igual um passarinho. Aí os cabra, eita, morreu dormindo. Ele disse, não, de pedrada. Seu cabra tava sentado na calçada, tomando um cafezinho bem sossegado. Aí o vizinho chegou e disse, mas rapaz, eu fiquei sabendo que tua mulher fugiu, deixou tu aí com outro cabra. E tu tá aí bem de boa, tomando um café, eu disse, não é, homi. Tô aqui daí. Aí lá, na mesma hora, viu a viatura. Aí o cabra começou, não, meu Deus, não, 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 não. Aí o vizinho, o que foi, homi? Aí a viatura passou, ele, ai, graças a Deus. Aí o cabra, o que foi, homi? Ela fugiu com o policial, eu pensei que era ele vindo devolver. Acaba a perna aí, coi. Professora, boa tarde. Aqui é a mãe do Francisco Júnior. Que cabaré foi hoje aí nesse colégio que meu menino chegou aqui chorando. Diz que o outro da sala lá pegou ele, bateu, ainda pegou o litro dele e jogou lá do outro lado do colégio, do outro lado do muro. Meu menino chegou aqui sem o litro dele de ele tomar água que ele leva aí pro colégio. Chegou sem o litro dele aqui em casa e ainda chegou chorando. Dizendo que o outro da sala pegou ele e deu uns tapas aí no colégio. Agora, se benda aí, vocês não vão te tomar providência. Porque se o menino que bateu o meu ser maior do que ele, vou fazer o outro segurar e dar as pancadas nele também. Porque o meu menino que tem direito de bater aqui é eu, que eu sou a mãe dele. Ninguém é no pulmo do colégio, não. Desculpa, professora, todo mundo aí do colégio. Cheguei aqui mentindo pra mãe. Acaba a perna aí, porra. Em eleição passada, meus dentes todos estragados mandaram eu arrancar pra me dar uma dentadura. Até hoje estou banguela, com quatro anos, sem nenhum dente na boca esperando por essa dentadura. Quando for nesse ano, vai aparecer gente aí oferecendo as dentaduras, retirando de dedo um saco e vou botar na minha boca. Não, mas está certo. Você não pode extrair o dente e no mesmo ano botar não. Tem que demorar quatro anos que é justamente pra sarar as gengivas, pra encaixar direitinho. Tá certo, tem que esperar quatro anos. Por isso que você tem que votar no mesmo que lhe prometeu. Que é pra poder lidar, porque senão você perde. Acaba a perna aí, porra. Acaba a perna aí, porra. Essa foi de lascar, Patrícia. Foi igual eu. Fui pegar a pomada vaginal, peguei e foi, dormiu. Ainda bem que eu passei só nas beiradas. Moça, eu vi fogo. Eu pulava, eu gritar, o bicho ficou vermelho da cor de fogo. Eu digo, não, agora caiu os pedaços. Aí eu, meu Deus do céu, passei, foi, se eu tivesse botado no canudo e botado dentro, acho que eu tinha corrido pro inferno. De tanta dor, eu botei só no dedo, assim, tava coçando na beirada do bicho. E eu botei assim um pouquinho no dedo, tá, lá dentro, rame. Ah, mas não deu outra. Foi igual a pimenta da mulher, foguetou. Aí lembrou, Patrícia, dos tempos antigos. Acaba a perna aí, porra. Acaba a perna aí, porra. Acaba a perna aí, porra. Tarcísio da Cordeirão, para lá, João Gomes, quem diabo é esse, Henrique, Juliano, para lá, não conheço ninguém, Max, Maxwell da Sanfona, só porquê, Manu Batidão, que diabo é esse aí, só porquê, não conheço nem uma banda, Gustavo Lima, sabia que ia prestar, Gustavo e Damião, a dupla do momento, quem diabo é Gustavo e Damião, Rapaz, me diz uma coisa, como foi que você morreu? Quem, eu? Sim, rapaz, diz aí que eu morri congelado, ó, congelado foi, ó, mas como foi isso? Ah, rapaz, eu primeiro congelei um braço, depois congelei o outro, uma perna, depois outra perna, aí papoquei, e tu? Rapaz, eu morri de um infarto. Foi mesmo, cara? Foi. Como foi isso? Eu tava desconfiando que a minha mulher tava me traindo, não sabe? Hum. Aí eu cheguei em casa, e comecei a procurar o Ricardão. O sócio? Isso. Rapaz, eu procurei na casa todinho, desesperado. Fui em cima, fui embaixo, no porão, desci as escadas por todo canto, e não achei de jeito nenhum. Corri de um lado pro outro, fiz tanto esforço, que acabei papocando. Aí, rema, cara. Se tu tivesse procurado dentro do freezer, mandou estará vivo. É que é ditado, né? Pra quem tá fogando, jacaré vira tronco. Como diz o outro, né? Em terra de esqueleto, toda fratura é exposta. Que é ditado, né? Em terra de saci, uma calça dá pra dois. É que é negócio, né? Até explicar que focinho de porco não é tomado. É, até explicar que perna de barata não é serrote. Como se diz, né? Mais por fora que cofrinho de mecânico. Mais por fora que cotovelo de taxista. Aquela história, né? Só pé que anda que leva topada. Aquilo ali, meu fio, ó. Mais parado que saci de patinete. E outra coisa, aranha vive é do que tece. Aí é aquele negócio, né? Na briga do mar com areia, quem sofre é o caranguejo. Acreditado, né? Em terra de curupira, qualquer passo é mão alco. Como diz o outro, se ferradura desse sorte, jumento não puxava carroça. Mas eu, meu fio, ó. Tô mais tranquilo que vaca na Índia. Aquela história, né? Cavalo marinho se faz de peixe pra não puxar carroça, né? Como se diz o outro, né? Mais perdido que cupim em serraleria. Que é ditado, né, bicho? É só o dono da casa que sabe onde que tá as goteiras. E outra coisa, é o oi do dono que engorda o leitão. Aquele negócio, né? Se dieta fosse bom, o leão corria atrás de valfarço. Acaba a perna aí, pô. O político na campanha é bastante diferente. Sempre vai na sua casa, é agradável e contente. Mas depois que ele é eleito, nem se lembra mais da gente. Tem uma coisa acontecendo e quase ninguém tá notando Que a cada dia que passa os políticos tão enricando E os bestas que lhe defendem cada vez mais se lascando. Um certo vereador se dizia amigo meu Sempre vinha em minha casa Mas depois que se elegeu Tomou chave sumiça e nunca mais apareceu Mas na próxima eleição eu já sei o que eu faço Eu já vou me preparar e guardar um cabo de aço Quem vier pedir meu voto vai levar no espinhaço Mamãe era rigorosa e de teimoso eu sofri Mas ela tinha um ditado que eu nunca entendi Mamãe era rigorosa e de teimoso eu já sofri Mas ela tinha um ditado que eu nunca entendi Eu não entendia quando ela vinha perguntar Com o chinelo na mão se eu queria apanhar Como se eu fosse dizer quero sim pode abaicar E quando eu era pivete se eu dizia um desaforo A mamãe com cinturão chibateava meus coros Eu chorava ela dizia cala a boca engola o choro E quando a mamãe tentava me dar alguma lição Dizia eu quero respeito não é pra ter medo não Mas ela dizia isso com um corredo na mão E o quarto bagunçado ela dizia ligeiro Vou falar pra todo mundo vou chamar os seus parceiros Pra verem que o seu quarto parece Marco Chiqueiro Cada um tem sua vida e o dilema continua Não se importe com a minha que eu não me importo com a sua Cada um tem sua vida e o dilema continua Não se importe com a minha que eu não me importo com a sua Eu já escrevi trabalho falando de preguiçoso De cabra que era valente e também do mentiroso E eu agora vou contar a vida do invejoso Pois eu sei que a inveja é um enorme pecado Quem tem inveja dos outros na vida fica atrasado Ele atrasa a vida dele e atrasa quem tá do lado O invejoso é assim e nada se desempenha De tudo ele tem inveja e eu vou falar sem resenha Na vida ele não tem nada e nem quer que você tenha Se a sua estrela não brilha então você se conforme Pra falar da minha vida a fila já tá enorme Mas eu nem tô preocupado quem me protege não dó No passado a gente entrava em um relacionamento O pobre sem ter transporte tinha que ir de jumento No passado a gente entrava em um relacionamento O pobre sem ter transporte tinha que ir de jumento Eu arranjei um namoro com a filha do Zeca Bento Como eu não tinha transporte tive que ir de jumento E no caminho eu pensava eita que constrangimento Eu amarrei o jumento numa moita que tinha sim Eu vou esconder pra ela não ter vergonha de mim Disse eu vou até que ela não sabe em que foi que eu vim Aí eu tava com a menina no alpendre namorando Mas aí pro meu azar uma jumenta foi passando Meu jumento quando viu começou logo rinchando Essa jumenta correu e o meu jumento endoidou E de tanto ele puxar a corda desamarrou Eu fui correndo e gritando meu jumento se soltou Ela disse meu amor pra onde é que tu vai Expliquei tudo a ela e ela disse daqui sai Eu perdi a namorada e o jumento do papai Um tempo eu inventei de fazer academia Vou contar o sofrimento que foi no primeiro dia Um tempo eu inventei de fazer academia Vou contar o sofrimento que foi no primeiro dia Entrei na academia pensando em ficar sarado Eu pensei comigo mesmo agora eu fico malhado Só que no primeiro dia o negócio deu errado Sem nem saber desligar eu fui correr na esteira Mas eu me enchi num botão e a bicha ficou ligeira Na minha vida todinha foi minha maior carreira Aí eu fui levantar peso só que eu todo sem jeito Aí bateu uma cãibra nesse meu braço direito E aquele ferro pesado caiu logo nos meus peitos Saí de lá carregado nos braços do personal Eu morrendo de vergonha no meio do pessoal Saí da academia direto pro hospital